O dia em que eu parei no cinema, essa história aconteceu quando eu tinha uns 11 anos E eu tava lá em casa de boa até que chegou a minha irmã e o namorado dela E eles me chamaram pra ir no cinema com eles e assistir Velozes e Furiosos Mas tinha um porém, a classificação do filme era de 14 anos E eu não poderia entrar no cinema sem os meus pais Então antes de entrar no cinema, a minha irmã falou pra mim fingir ser filho de um casal de amigos deles que estavam junto com a gente Só que mano, eu não sei mentir Então eu entrei em choque Então a fila da entrada foi andando E quando chegou a nossa vez, a moça perguntou É filho de vocês? E eu falei, não, a minha mãe tá em casa Mano, por que que eu fiz isso? Então a moça não liberou a entrada e falou que eu não poderia entrar E mano, tinha uma fila gigantesca atrás da gente E o filme já tava quase começando E depois de ficar quase uma hora falando com o pessoal do cinema Eles liberaram a entrada pra gente E a gente entrou quase na metade do filme